Trevor virou um mestre de dragões e para deter o poderoso cavaleiro do submundo vai precisar aprender como treinar o seu dragão Será que ele vai conseguir? Fique até o final do vídeo para descobrir Ai, 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 tá, eu vou levar então essas batatas aqui, que faz tempo que eu não faço umas batatas recheadas Carpiado, você fica por aqui, entendeu? É, aí, pronto, fica por aqui, depois eu transmuto algumas maçãs pra você É, é, sabe que eu posso transmutar batata pra maçã, é, é isso mesmo Ai, às vezes eu acho que eu sou louco falando com cavalos Mas eu juro que eu entendo, às vezes, o que eles falam Prometo, eu sou um mago, um alquimista, na verdade, então meio que eu transmuto as coisas Se eu quiser, eu posso transformar essa batata aqui, ó Eu coloco uma batata aqui e consigo transformar em, sei lá, uma flor E é, uma flor bem cheirosa Só um pouquinho, só um pouquinho, já vai Deixa eu guardar minha roupa, se quiser alquimista Já vai! Ai, 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 isso tá, tá, atendi É, é, calma, 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 oi, 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 oi Olá Ô, bom, você Você, por acaso, é o Trevor, não é? Pera, pera, isso é ovo de dragões? Tá, mas esquece, esquece É, são mesmo, ovos de dragões É, Trevor, sim, eu sou um zé ninguém aqui que vive aqui Mas eu tô pagando todas as minhas contas pro reino Não, 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 Zé, ninguém não, eu sei muito bem quem é você Você é aquele que é famoso entre os magos, não é? Ah, você é um mago, é? Então, eu sei que você é o famoso alquimista Trevor, aquele que possui a pedra filosofal que transmuta as coisas Pedra filosofal? Não tem nenhuma pedra filosofal comigo aqui não Ah, é claro que tem sim, eu sei das histórias, não adianta falar pra mim isso Você veio roubá-la, é? Não, 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 você tá vendo esses ovos aqui de dragão? Eu precisava de um favor muito grande seu Você por acaso pode ficá-los e cuidar deles pra mim? Mas como é possível, os dragões tinham sido extintos, na verdade ninguém sabe o motivo, né? Então, algo aconteceu, mas eu só preciso agora, por favor, que você possa cuidar desses ovos urgentemente Tá, eu posso cuidar então Você pode mesmo? Pode deixar aqui na porta então Muito bom, alquimista, incrível Trevor, eu vou deixar aqui na porta Só que, antes, você poderia, por favor, me dar um copo d'água? A viagem foi longa até aqui Ai, tá bom, eu vou lá buscar um copinho de água pra você Só um pouquinho, você tem sorte que eu consigo... Oh, muito obrigado Você tem sorte que eu consigo transmutar balde de água? Obrigado Ai, tá bom, deixa eu transmutar um copo de água aqui Só eu pra transmutar um copo de água totalmente limpo Pronto, aí, agora já tá aqui de boa Eu só tive que usar algumas coisas... Ué, ele fechou a porta Quantos ovos tem aqui? O que é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Pera Não era só... Tem nove dragões... Pera Era só dois, eu achei que era só... Cadê? Eu não aceito nove dragões, não Cadê você? Ai, esse velho me enganou Esse velho bruxo safado Ai, é, carpiado Você não vai ser... Ai, o que é isso? Sai daqui Aranha do... Oradora Sai daqui Ah, é? Pera aí, só um pouquinho então Ah, é? Só um pouquinho então Ah, é? Ah, deixa eu transmutar aqui uma armadura de diamante pra mim E aí? Agora, e agora? Você vai fazer o que? Só aranha, hein? Sai perto do meu cavalo Vem cá Vem, toma 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 Ih Ih, cadê, cadê? Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Toma Aê Ah, eu não vou fazer nada contra o meu cavalo, entendeu? E nem nada contra os meus dragões novos Ah, o que eu faço com vocês agora, hein? Ah Ah Flecha Pera Quem que... Ah, o que que é isso? Ah Homem cobra É, vocês não são muito suscetíveis a humanos, né? Homens Cerquem eles E você vai nos passar os ovos de dragões É, eu não posso passar É, um mago disse que eu tenho que proteger do tal do homem do submundo Nos passe agora os ovos ou vai sofrer as consequências Ai, eu não vou passar ovo nenhum Peguem ele, homens Ah Ai, sai daqui Os homens cobra trabalham para o rei dos submundos Ah Ei, você viu, mestre, na mão dele? É, eu tô vendo Interessante uma coisinha Ah Saiu daqui Vamos, acabem com ele agora Ai, vai, 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 vai Ai, não, não, não virou nada diferente Ai Esses ovos serão nosso E essa pedrinha também Ai, sai daqui Me estão perdendo muito fácil É claro que sim Porque eu só trabalho com idiotas Pera, 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 pera Ai, 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 ai Saiu daqui, saiu daqui, saiu daqui Peguem ele Daqui a pouco minha proteção vai sair Eu tenho que ir rápido Calma, 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 calma Não adianta se esconder aí dentro Aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Isso, agora sim Deixa eu pegar aqui Se ele não sair da casa Incendie tudo a casa Agora sim Saiu daqui agora Está me irritando Ele tem a pedra filosofal, mestre Eu tô vendo Nós vamos ter que levar isso também Não é se os homens cobras esquisitos Como ousam perder assim tão fácil para eles Saiu daqui Ai, cheia dessas cobras Você vai nos passar os ovos agora Eu tenho pouco tempo Você gostou? Acabou com todos eles Sabe o que eu faço com você então? O que você faz? Consegui deter ele Ainda bem que nenhum deles conseguiu Espero que ninguém vaze a informação que eu tenho A pedra filosofal Ah, muito interessante Achei que era só Os dragões Mas ele possui também A pedra filosofal Isso vai ser muito bom Vou contar para o chefe Precisamos dessa pedra filosofal Esquisito Parecia que eu estava sendo observado Tá, eu vou levar isso aqui lá para dentro Bom, qual que será a melhor forma De chocar esses ovos aqui? Vamos lá Vamos descer no meu laboratório de alquimia Ah, é bom que eu já deixei fazendo bastante diamante aqui Pera, deixa eu ver Ah, já fez cinco Já, pelo menos já deu bastante EMC E serve para alquimia Deixa eu colocar essa mesa aqui dentro Aí pronto Ah, é isso que vai ajudar Eu vou ver alguns livros antigos Sobre como chocar um dragão Desse porte E eu acho que são dragões de gelo E dragões de fogo Será? Ou são tudo de fogo? Ah, eu tenho que ver Eu acho que eu tinha algum livro aqui Nessa prateleira falando sobre dragões Dragões, dragões, dragões Dragões, 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 dragões antigos Dragões novos Dragões celestes Dragões espectrais Dragões zumbis? Não, dragões Aqui Que beleza Bom, vamos ler então agora, né? Hora da leitura Vamos lá Sim, sim Muito bem Tá tudo posicionado Tá na hora de transformar isso aqui tudo Em Incubadoras de dragão Então vamos lá Preparado 3, 2, 1 E Transmutar Aí, muito bem Pronto Aí, agora sim Todos estão certinho Bom, agora é só colocar os ovos dentro Nossa, que fome Ai, 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 já é de manhã e eu dormi aqui no meio do relento Qual a chance de eu não ter sido pego por algum zumbi Alguma coisa, hein? Ai, ai, ai Bom, deixa eu pegar meu café da manhã então Aqui já Vamos pegar umas carninhas de porco Assada Pronto Pronto, agora sim Daí Pronto Deixa eu colocar de novo aqui Na minha transmutação E agora Ai, tá tudo incubado Que legal Pera Peguei aqui Peguei aqui Ai, tá tudo Tá tudo incubado Finalmente eu vou poder chocar os dragões Ai Falar que eu tô um pouquinho animado Eu reclamei, reclamei Mas eu agora tô começando a gostar desses dragões Pera Aqui Esse aqui é o Nader Esse aqui é o Thundertune Esse aqui é o Screaming Death Tá Vamos um buru então Fúria da noite Deixa eu colocar aqui Vai ser fúria da noite Esse aqui Ai, que bonitinho Fúria da noite Ai, que legal Deixa eu ver Eu acho que você come peixe, né? Tá E não se preocupa que eu vou pegar bastante peixe pra você É Vamos que tal esse aqui Pterodon Vai ser o nome Pterodon Que bonito Ai, são todos bonitinhos Mas estão tudo com fome já, hein? Vocês estão tudo com fome não E você come peixe Coelho e sopa Eu acho É Tá Fúria da luz Que tal? Hein? Fúria da luz Deixa eu ver Ai, que Que cabeçudinha Ai, que cabeçudinha bonita Beleza É Esse aqui vai ser o Pesadelo Monstroso Pronto Deixa eu ver Nossa, esse já nasceu grande, hein, menino É Corte de vento Esse aqui vai ser o Corte de Vento Cadê? Aí, ó Olha que louco Tá Nossa, eu tô gostando muito de chocar eles É Esse aqui vai se chamar Cabeçudo Eu vejo o Cabeçudo Oh, 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 oh Olha o tamanho do cabeçudo Esse aqui é o Nader mesmo Deixa de Nader Oh, ele é muito bonitinho, mas também é cabeçudinho É Bucudo Esse vai ser o Bucudo Cadê? Ó, o Bucudo Esse aqui vai ser o Espinhudo Peraí Aí Oh, espinhudo Ele tem um monte de espinho E esse aqui vai ser o Pequenino Pequenino Que é a besta em placar Pequenino Aí É o Pequenino Bom, e quem que é docinho? Quem que é docinho? Ei, dragõezinhos Ah Tô vendo que eles não são muito Muito de boa, né? Bom, tem que ver Como de cada um É Peixe Esse aqui é peixe também Esse aqui é Carne Você também é peixe Você é peixe também? Carne E você? Carne É tudo carnívoro, hein? Vocês são tudo carniveiro Seus carniveiros Ah, não se preocupe Eu pego a carne pra cada um Eu já venho, hein, dragõezinhos Fiquem aí Que aí, meus dragõezinhos favoritos? Eu acabei de trazer comida pra cada um de vocês Tá? Vocês estão vendo que vocês estão Estão ficando com fome Aqui, ó Isso Pega aqui Pega aqui também Você Come Come tudo aqui, ó Vem Vem cá Isso Come, 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 come Vai Abre a boca Isso Pronto, ó Calma Aí, ó Vem, 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 vem Vem, gente, vem Vem, vamos Todo mundo tem comida pra cá Todo mundo Vem cá Você também aqui, cabeçudo Aê Pronto Tem mais alguém sobrando? Isso Vão comendo Vão comendo Vão comendo E olha só Fiz caminho pra vocês Dez de vocês aqui, gente Tá na hora de dar sonequinha Ai, eu vou dar um pouquinho de trufa de dragão pra cada um Aqui, ó Isso aqui O dono lá da venda Falou que isso aqui faz vocês crescer Será que é verdade? Deixa eu ver Oh E se eu não me engano Se eu colocar em cada slot aqui Vocês crescem mais rápido ainda Deixa eu ver Oh Cadê o Cadê o furo da noite? Furo da noite Ele foi parar esse menino, hein? Ah, você tava aí Eu nem tinha de vir Você tava mal no cantinho Vem cá Vamos lá Abre papar Todo mundo tem que papar Vem Vem Ai, eu já tô vendo que eu tô tendo trabalho Vem vocês Parem de ficar se bagunçando aí, gente Ai, meu Deus do céu Só bagunceiros, hein? E um tempo se passou E um tempo se passou Trevor cuidou desses dragões Como se fossem filhos dele O afeto que ele pegou Ficou no coração Cobra Cássio O que você veio fazer aqui? Senhor Senhor Nos perdoe Não conseguimos pregar os dragões Ah, que inúteis Cadê o seu capitão, hein? Senhor Ele foi destruído Pelo alquimista Então realmente o boato era verdadeiro Sobre aquele alquimista, então? Claro que sim, senhor Mas agora descobrimos Que ele realmente tem A Pedra Filosofal O que? Não é possível É verdade Então ele tem a Pedra Filosofal Sim Pera, parece que alguém escutou Cavaleiro do Submundo Com o que? Mestre Cavaleiro A Pedra Filosofal Isso Mestre Cavaleiro Desculpa, a gente não conseguiu Os alvos de dragões que você pediu Mas vocês me falaram Que tem alguém Que tem a Pedra Filosofal, não é? Sim, sim, sim E parece que é ele Que está detendo os dragões também Está com os alvos de dragões E quem é esse cara? Ele é o alquimista Trevor Ele estava escondido até agora Ele é muito poderoso Alquimista Trevor Isso vai ser perfeito Perfeito para eu estruturar todos os dragões Você quer dominar o mundo com seus dragões, não é? Sim, todos os dragões vão estar sobre as minhas ordens Desculpa não ter conseguido até agora A Pedra Filosofal e nem os dragões Você é o inútil também Cássio, Cássio O que foi, mestre? Mande o Rex atrás dele O Rex? É Imediatamente Eu quero essa Pedra Filosofal para ontem Tudo bem, senhor Desculpa A gente vai fazer o submundo Vim até a superfície e você dominar tudo Eu acho bom mesmo Senão eu vou ter que ir com as minhas próprias mãos Vamos até lá Calma, 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 calma Fúria da noite Calma aí Calma, calma aí Seguinte, seguinte A gente vai tomar o banho Então eu vou te deixar lá longe Lembra que tomar banho Fica lá longe da galerinha Pera aí, vem, vem Passou um tempinho Já faz um ano que eu estou cuidando de vocês aqui Pera Aí, pronto Isso aí Fica aí Fica aí Eu vou te colocar aqui Porque eu vou lá pegar sabãozinho Ai, não é possível Volta aqui Vem Vem Volta aqui Vamos 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 Dormir Dormir Vem Vamos Meu filho Vem aqui logo Desce aqui Isso Ai, ai, ai Você está desobediente recentemente, né Não é possível Oh Fúria da noite Vem Não, Bocudo O banho seu é só depois Ai, esses dragões Volta aqui Fúria da noite É para o seu banho agora Ai, ai, ai Esses dragões estão cada vez Ai, isso só me dá um dor de cabeça, hein Ai Ai, meu Deus do céu Vem aqui Vem aqui Vem aqui, meu filho Aqui embaixo Aqui embaixo Isso, isso Vem, vem Ai Vem cá Vem Ó Agora sim Agora sim Isso Fica aí Vem Aí, ó Ó Fica bonitinho aqui Vem cá Isso Ai, ai, ai Você fica por aqui, ó Ó Dormir 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 Stay Stay Parar Para Dorme Ele não dorme Ele não dorme Ele não dorme, tá Você fica por aqui, entendeu Eu já volto Vou lá pegar o sabão Fica por aí Fica por aí Ai, isso Ai, 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 ai Ai, esse fúria da noite sempre me traz problema E olha lá Tem mais um dragão E depois que eu comecei a ter esses dragões Começou a aparecer outros dragões que eu nem sabia que existia mais Ó lá O Nader voando Ai, ai Eu acabei de dar banho neles E eles já estão sujeando tudo de novo Não é possível Ai, ai Se eu não amasse tanto esses dragões Eu com certeza ficaria muito bravo Mas ainda bem que eu gosto que nem filhos Eu nem preciso dizer que sabão eu nem vou colocar na alquimia, né Eu acho que senão seria um exagero Eu vou colocar tudo Até sabão Pra fazer alquimia Ô, calma aí, Nader Você é o próximo, entendeu Você é o próximo a tomar banho Então vê que eu esqueci que você está uns dois dias sem tomar banho, seu chulezento É Ah, não adianta fazer biquinho aí em cima, não Ai, ai Só que me falta Dragão de gelo fica com frio O outro fica com calor Ai, ai Tudo tem suas possibilidades Olha lá Olha lá o cabeçudo Olha o cabeçudo lá Tá, não se preocupe Eu vou levar Aquele dragão é novo É, bem-vindo dragão É, eu acho Oh, o que é isso? Ai, é, que esquisito Achei você O dragão falante? Ah, você vai ser Você vai ser o dragão boca que fala Que tal, hein? Oxi Oxi, o que é isso? Você é o Trevor, o alquimista, não é? Ah, não, eu não É sim E eu vim aqui buscar os dragões do meu Lorde Supremo O Cavaleiro do Submundo Você é um dragão que obedece alguém mal, é? Ah, todos esses dragões pertencem a ele Você pegou indevidamente Não, 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 não Esse Lorde aí do Submundo aí Quer dominar o mundo Eu não quero que ele tenha esse dragão, não Show Eu não quero esse dragão Ah, show Você tá expulso do Vale dos Dragões Ah, o que? E eu vou levar também a Pedra Filosofal comigo Não, xixi por aqui Você não vai ter Pedra Filosofal nenhuma Ainda mais que o seu mestre quer dominar todo mundo Ah, é? Então você vai ver uma coisa O que? O que você vai fazer? Ai, os seus dragões Eu vou absorver a alma de todos eles Não, 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 não Não vai Claro que eu vou Sai fora, sai fora Ah, todas essas almas serão do meu mestre Cavaleiro do Submundo Ah, próxima alma Ai, sai fora daqui Você não vai fazer isso não Não adianta implorar Eu preciso de alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa Ai, cadê minha Transmutation Table? Ai, eu deixei lá em casa Não Se você não cooperar com o Cavaleiro é isso que acontece Não Não, 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 não Não, 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 não Corte de vento Ali tem outro Cabeçudo, cabeçudo Fica escondido Foge daqui, cabeçudo Ai, cabeçudo Cadê ele? Cadê ele? Pera, pera Eu tenho que dar ordem para os cabeçudos Cadê o cabeçudo? Cadê o cabeçudo? Ah, é aqui Cabeçudo Volta Vem cá, vem cá Vem Cadê ele? Ali Ali Vem, cabeçudo Vamos Isso, você tem que ir embora, entendeu? Você... Vamos Mais um Para de derrotar meus dragõezinhos Estão absorvendo todos Eu gosto muito deles Vamos, vamos, cabeçudo Você tem que ficar bem Outro Para de acertar eles Esse aqui também Só que me falta Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Ali Ali Cadê ele? Cadê ele? Em cima Não, não, não Vem cá E agora Esse aqui Errou Você nunca vai me acertar Vamos embora Vamos embora Vamos embora, cabeçudo Eu vou te pegar Não adianta fugir Vamos embora, cabeçudo Vamos embora, cabeçudo Isso, isso, escapa Isso, escapa, cabeçudo Não pode fugir Não Você derrotou meus dragões Ainda tem mais um aqui Vou acabar com esse Você 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 absorveu a alma de todos os meus dragões Isso foi culpa sua Se você quiser seus dragões de volta Alquimista Leve pedra filosofal no deserto Na entrada Da pirâmide do faraó Você sabe onde fica Agora eu vou Não Volte, caçamos os meus dragões Os dragões foram Todos, espera Tá Além dos dragões selvagens Além dos dragões selvagens Que tem aqui em volta Eu acho que o Furia da noite Está ainda aqui Calma Eu acho que Eu sinto Eu sinto ele É como se fosse um filho Para mim também Todos eles Era como se fosse um filho Ele está Por aqui, será? Pera Eu sinto o cheiro dele Por aqui Aquele cheirinho dele Fúria da noite Estou escutando o barulho dele roncar Ai, ai, ai Aconteceu todas essas coisas E ele nem percebeu Ai, é uma Fúria da noite Sem vergonha, né? É uma Sem vergonha, né? Ai, ai, tá Tá, tá Tudo bem, então Então está na hora do seguinte Então Vamos evoluir você Fúria da noite Peraí Tá na hora de evoluir você Vamos Isso, vamos Porque a gente vai atrás De todos esses dragões E só com você O dragão level máximo Eu vou acabar com todos eles E eu vou conseguir De volta Todas as almas de dragões Que a gente perdeu Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Isso Oh, volta aqui Volta aqui Você tem que comer mais Ó, ó, ó Não quer? Não quer? Vem Volta aqui Isso Vem cá Volta aqui Esse vergonha mesmo Volta aqui Isso Isso Pronto 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 Calma Aí Fica aí Fica aí Você tem que comer mais Bom Bonitinho Fica aí dormindo por enquanto Apenas mais uma Dragon Truth E bom Eu não queria fazer isso Mas eu vou ter que fazer Com essa essência aqui Nove essências Eu consegui fazer a Flamestone E segundo as lendas Quando eu interagi a Flamestone Com o Banquiel Era pra estar aqui Cadê você? Meu fio Vem cá Isso Isso Bom Eu só vou usar isso aqui Em caso de emergência Se eu encostar essa pedra em você Você vai se transformar No Fúria do Fogo Bom Ainda mais que a gente vai enfrentar Alguém que realmente É do Fogo Tá na hora Vamos para o Deserto Fúria da Noite E assim Trevor embarcou a jornada Para recuperar todos os seus dragões Novamente Ele está destemido E junto com o Banquiela Será que ele vai conseguir? Ali Aquele lá é o tempo do faraó Não é? Ai ai Será que ele vai demorar muito Para chegar? Hum Senhor Parece que ele está trazendo mesmo Oh Ele ali Ah 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 Ousou atacar-nos Ah Ah Você vai nos pagar Eu não vou pagar nada com isso Derrotei aquele faraó E agora Devolva as almas dos meus dragões Eu já derrotei o seu mestre Tolo Elas nem estão comigo mais O que? Como assim? Como assim? Como assim está comigo? Você E o faraó E agora Você vai ser destruído aqui Onde elas estão então? Alquimista Se você não está com você Cadê elas? Não me importa mais para você Onde está? Me fala Ai Não me importa então Já que você vai ser destruído Ela está com o cavaleiro do submundo Obrigado Eu tenho que destruir esse dragão Peguei você Escapou? Isso vai ser uma batalha incrível Veio com o seu dragãozinho Não é mesmo, Alquimista? Saiba que ele não é um dragãozinho não Pronto Derrotei Agora eu preciso Entrar nessa tal da nação do fogo Não é? Volta para aqui Volta Vamos Aí Não Eu acho que Está cheio de cara aqui Pera Deixa eu pegar uma roupinha decente Ai Ai Não, não, não Pera Aí agora sim Armadura de diamante Pegar uma espada Aí Pronto Sai daqui Seu Aí pronto Será que Onde é que Onde é que Eu Vou para essa nação do fogo Será que é por aqui Sai daqui Seus Grutamontes Sai daqui Era naquela Naquela pilostra Que ia para a nação do fogo Isso aqui parece ser Na verdade Outra dimensão Bom Eu acho Eu acho que meus dragões Estão por aqui Então eu tenho que achar Esse cara Será que Aquele lugar ali Esquisito Espera Eu tenho um dragão ali E é um dragão Diferente Diminui a velocidade Vamos 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 Fureira na noite Fureira na noite Diminui a velocidade Isso Eu tenho que tomar muito cuidado Pode ser inimigo aqui Não é possível Então você chegou Garoto Você Então Você usou Aqueles pobres coitados Dos homens Essa espada Você conhece ela Você é um alquimista também É É claro que eu sou E você está com uma coisa Que me pertence A pedra filosofal Não pertence a você Pertence a nós Eu sou o mundo Você é do submundo Se você não me entregar Os seus dragões Já era Eu posso Que dragão é Aquele ali E seu dragão De magma Ele não vai E você não vai fazer nada Com eles Entendeu Ah é Seu dragão de magma Acabe com ele Pode deixar Você não vai fazer nada Contra ele Entendeu Destrua Cadê você Fúria da noite Destrua Esse fúria da noite dele Não Você não vai fazer nada Contra ele Entendeu Acerte o dragão de magma Vai Não adianta fugir Não adianta fugir Ele é forte demais Uma hora ele vai Aquecer o dragão Garoto O que? Dragão de magma É isso mesmo O que você fez? Eu sei que você é forte Não é? É claro que eu sou Eu também sou o alquimista Então sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer Garoto A pedra do fogo Vai transformar o meu Fúria da noite Isso mesmo Agora ele virou Um super Fúria da noite De fogo Como você ousa Me entrega esse dragão também Você não vai ter esse dragão O que? Foi apenas um golpe Eu realmente Eu fiquei muito forte Como um treinador de dragão Realmente O poder desses dragões São Incríveis Bom Finalmente eu vou ter os dragões de volta Estavam tudo dentro dessa alminha Que taldinho deles E agora eu vou voltar E eu finalmente posso cuidar De todos os dragões E salvar o planeta Terra